Hoje o tema é saúde, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre homeopatia. Você sabe o que é? Não? Então vem comigo! E pra falar mais sobre esse tema, chamei aqui o Dr. Phil. Tudo bem, Dr. Phil? Tudo bom, Matheus? Tudo. Obrigado pelo convite. Gente, já te falei, pra responder essa pergunta demora um dia inteiro. Vou tentar falar rapidamente, não é? Meus cumprimentos aí a todos, a sua assistência. E parabéns pra você por estar fazendo um canal de comunicação, buscando falar das coisas sérias, porque fake news espalha rápido, né? Parabéns aí pela sua iniciativa, parabéns pra vocês que acompanham o Matheus aqui de Tiradentes. Ele não falou isso não, mas eu vou falar que é tudo aqui em Tiradentes, não é, Matheus? De homeopatia, a homeopatia, ela é uma medicina vitalista. O que que quer dizer isso? É uma medicina que tem uma ideia de que tudo que é vivo é energético. Quer dizer, quer dizer, que a energia é uma potencialidade, igual um bebê, já é tudo o que ele vai ser. Mas ele é um bebê. Mas ele tem um poder de crescimento, um potencial de crescimento que faz com que tudo aquilo que ele pode ser, tá ali naquele bebê. Vale também pra semente, por exemplo. Uma semente, ela contém toda aquela árvore, né, que ela faz brotar. E da semente de uma coisa não brota outra coisa. Assim como o bebê, quando ele vem, ele já tá pronto. Então, homeopatia, isso é vitalismo. É um conceito energético, que tem uma potencialidade de crescimento, de transformação. Então, a homeopatia é uma medicina vitalista, tem mais de 200 anos. Sabiam, Matheus? Sabiam ou não sabiam? Não, isso não. A gente sabe. Também é mais de 200 anos. Acho que também vocês não sabiam. Tem mais de 200 anos, 230 anos. Então, a homeopatia, ela é muito antes da medicina convencional, como a gente conhece hoje, né? Que é a medicina de base mais biológica, mecânica. Então, e a homeopatia, ela trata estimulando a resposta do organismo. É como assim? Se a bateria descarregou, você dá uma recarregada, né? E o medicamento homeopático, a principal função dele é essa, revitalizar. E a segunda função é ajudar o organismo a encontrar o seu equilíbrio. Porque você sabe, tudo que é vivo, movimenta, né? Porque a vida é dinâmica. Então, nesse movimento de vida, muitas vezes, as pessoas também perdem a saúde, vamos dizer assim, né? A doença. Isso é a homeopatia. A homeopatia, ela não é uma base química, como a medicina, hoje é basicamente uma medicina de base bioquímica. A homeopatia é uma medicina energética e ela utiliza medicamentos que são principalmente do reino vegetal, das plantas, mas também dos minerais. E aí, tal, o que é mais importante na homeopatia é quando ela faz a diluição. Ela pega aquela substância que é usada como remédio e ela vai diluindo aquela substância para preservar o poder medicinal. Então, a maioria dos remédios homeopáticos, por exemplo, em estado natural, eles são tóxicos ou são venenos. Porque veneno é uma substância natural que tem uma capacidade de atrapalhar o funcionamento do corpo. Mas num veneno tem um poder medicinal, se você souber aproveitar aquilo. E é isso que a homeopatia faz. Ela dilui, dilui, dilui os remédios e aproveita o poder medicinal. Doutor, por que você decidiu virar um médico homeopático? Ah, isso foi quando eu estava na escola ainda, entendeu? Porque eu já tenho 42 anos de formato. Mas 6 de escola são 48 anos. É, passando tempo. Então, eu já estava lá no terceiro ou quarto ano e eu vi que a medicina, ela repetia os mesmos tratamentos para a maioria dos pacientes. Quer dizer, não tinha outras formas de tratamento, não variava, repetia sempre tratando. Daí eu falei assim, ah, ser médico, assim não me interessa. Daí quase que eu virei psiquiatra. Porque daí eu fui tratar dessa coisa e entender os doentes e não as doenças. Aí me atraiu um pouquinho também. Daí eu vi que a psiquiatria fazia a mesma coisa. Às vezes tratava das doenças que se esquecia dos doentes. E daí eu encontrei a homeopatia, que trata de doentes e não de doenças. Por isso que a homeopatia, como ela incorpora também no tratamento essa condição mental, essa disposição da mente, do humor, da disposição, ela completa o corpo e a mente. Não são colados. Os dois já vêm juntos, sim. E a gente adoece primeiro, é mais nessa dimensão mental. Mental não é de ficar pirado, não. Mental é nessa disposição energética. Ah, hoje eu não estou animado. Ou no humor que varia, ou no ânimo, ou no nível de ansiedade. Esse é o que a gente chama de plano mental. E a homeopatia atua muito bem nesse plano. Então ela completou para mim, para ser médico. Por que você acha que as pessoas têm tanta resistência assim com a homeopatia? As pessoas têm muita resistência porque elas estão desinformadas, né? Por um lado, a homeopatia, vamos dizer, a medicina convencional, ela é vendida, propagandeada. Você entra na farmácia e compra os remédios sem receita. Daí começou a controlar os remédios sem receita. Mas se deixasse por conta das pessoas, elas entravam na farmácia e agora elas iam para o supermercado e compravam uma caixa de remédios. Então tem toda uma ideia de uma visão de medicina. Não é a chamada medicina científica. Porque a medicina, ela fez uma escolha lá atrás, para ela ser reconhecida como medicina, como ciência, ela fez uma escolha. A medicina deveria estar nas ciências humanas. Porque trata de doenças, deveria ser de ciências humanas. Mas a medicina está dentro das ciências biológicas. Então ela trata mais dessa ideia de que o corpo adoece, não é? E assim, hoje, a pesquisa científica, a tecnologia hoje permite que você veja dentro dos corpos. Não é? Que você tire ressonâncias, que você faça medidas, assim, avalie tudo que está acontecendo dentro. E com isso as pessoas vão ter essa ideia de ciência é isso, entendeu? Porque, na verdade, é uma concepção de ciência. O que não pode ser visto, eu não acredito. Eu acredito se eu estou vendo. É por isso que muitas vezes as pessoas fazem exames, né? Para coisas que elas estão sentindo. E elas falam assim, ó, seu exame está normal, não tem nada. Mas e isso que eu sinto, doutor? Eu falo assim, não, isso aí, mas seu exame está normal. Porque a gente começa a adoecer antes de que as coisas apareçam no corpo. Porque se a gente começa a adoecer energeticamente, a gente começa a sentir as coisas antes que elas doeçam no corpo. Então as pessoas têm essa ideia que a gente chama de senso comum, né? O senso comum do que é ciência. Ciência, não é? Do que é pesquisa científica. Você acha que uns caras tipo Isaac Newton, Copérnico, Galileu, Pasteur, Einstein, quando eles primeiro anunciaram as ideias dele, o que as pessoas do tempo dele falaram? Não acreditaram, mas a filha era doido. Eita, é assim. Aquilo que não cabe no que a gente acredita, a gente fala que não é nada. É por isso. Doutor Filho, e se alguém quiser conseguir suprar com o senhor, como é que faz isso? Matheus, eu trabalho principalmente em Belo Horizonte. Eu já moro aqui uns fins de semana, já morei em Tiradentes, já atingi no porção de Tiradentes, quando o Lauro foi perfeito, mas hoje eu venho a Tiradentes mais para ficar em casa, para cuidar, para estudar, para ter encontros como esse aqui, mas eu atendo principalmente em BH. Aqui eu atendo o que a gente combinou previamente. é aqui na minha casa mesmo, e tem que ser combinado lá com o telefone do meu consultório, lá de BH. Depois você anuncia para eles o telefone aqui, lá de BH. Tá bozinho? Beleza. Você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo o canal, para quem quer começar a ver a doutor? Sim. Tipo assim, se cuidem, se cuidem, porque o autocuidado é o primeiro sinal de civilização, e isso não tem nada a ver com a meupatia, isso é do Sigmund Freud. O primeiro sinal de civilização é o autocuidado, então se cuidem, se cuidem, se cuidem, desrespeitem dessas coisas imediatas, o neguinho cuidar de si, o que ele está comendo, o que ele está fazendo, se ele está fazendo a sua auto-hingiência, mas não é só isso, é o que ele está lendo, o que ele está assistindo, o que se tem, o que ele está seguindo, entendeu? Para o neguinho não ficar contaminado. Então, que as pessoas se cuidem e cuidem dos seus corpos, porque sem um corpo, ele não é. tem que ser um corpo, virou fantasma, agora só o corpo, ele não é. Então, ele tem que se cuidar do estilo, é isso, se cuidar, tratar bem o corpo, como um lugar, de respeito do corpo, seria o respeito do corpo dos outros, do que se encontra, do que se alimenta, abraçar bastante, buscar prazer, claro, isso favorece muito a saúde. Profil, muito obrigado por ter assistido, participar desse vídeo, eu não ia ser feliz, foi muito legal. Alô, gente, aí, Matheus, te tira a dentes. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!